ele, ó, por exemplo, aqui, ó, aqui, ó, estão olhando, estão vendo, né? Um inteiro e um terço. Esse um inteiro, ele vai ter o mesmo denominador da fração, porque senão a gente não teria como saber, né? Como é que vai saber? Porque um inteiro, ele pode ser cinco quintos, seis sextos, nove nonos, né? Por exemplo. Por exemplo, então, o número misto, ele vai ter a mistura e aquela fração que tiver, e aquele inteiro que tiver, ele vai ter o mesmo denominador da fração, tá? Isso eu vou relembrar hoje, porque ainda nos problemas de adição e de subtração, eu vejo que dá um pouquinho de dúvida quando tem um número misto e no meio de um cálculo, né? Daí, o pessoal, às vezes, não lembra bem como fazer. Então, vocês anotem aí, esse eu vou ditar, tá? Porque eu vou buscar o quadro que eu não peguei ele ainda, eu esqueci de pegar. Então, vocês coloquem assim, ó, transforme os números mistos em frações. Daí, eu vou dar alguns para a gente revisar. Estão me ouvindo, né? Sim. Beleza. Então, assim, ó. Dois inteiros e dois terços. Esse é o primeiro. Peraí, Pró, que eu tô ainda batendo o título. Tá, deixa o título depois. Vai lá. Dois inteiros e dois terços. Depois, um inteiro e cinco sextos. Ô, Pró, o primeiro são dois inteiros e... Dois terços. Depois, o segundo, qual foi que eu falei? Que eu tô dando aleatório aqui. Um inteiro e cinco sextos, acho. Isso, um inteiro e cinco sextos. Depois, quatro inteiros e um meio. Quatro inteiros e um meio. Só esses aí. Daí, depois a gente já entra para o trabalhinho de estado que eu tenho aí, tá? Podem fazer, eu só vou pegar o meu quadro. Um minutinho. Tchau, tchau. 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 Beleza, galerinha. Voltei. Ok. Tchau. 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 Terminei, prof. Ótimo. Já começaremos. E aí, Isabela, como é que vai a vida? Posso responder uma pergunta? Todas terminaram? Só falta a secra. Isabela, Cadorim, tu falou que vai... Tu falou que vai... Não, tu vai para o sexto ano para a escola. Vai continuar na escola? Não. Vai mudar, né? Tu falou vai para onde? Eu vou para o colégio do Campeche. Por quê? Porque o meu irmão já está no nono e na engenho não tem o primeiro que ele vai fazer. Ah, teu irmão já foi para o primeiro. Ah, daí tu vai com ele? Hum, entendi. Tu e ele vão ajudar na manhã daí? É. Ah, tá. Daí fica mais... Não fica contra a mão, né? Já leva um, já leva os dois. Entendi. Que pena. Tá feliz ou não? Animada? Não. Mas vai se dar bem. Vai ter novos amigos. Vai ter novos amigos. Então, qual era o primeiro? Quem fala aí? Fernanda, qual era o primeiro? Diz para nós aí. Maria Fernanda. Porque a Fernanda não sei se está aí. Três oitavos ficou o primeiro? Não. Qual é a fração? Ah, a fração não é isso, tipo... Qual é o número nisto todo? Qual é o número nisto que eu te dei? Vai lá. Dois inteiros e dois terços. Isso. Daí tem que falar o caminho todo. Quanto que deu? Explicar para ver para quem não lembrou. Vai lá. Como é que tu fez? Daí eu coloquei, tipo... Eu... Como os três de denominador, os dois inteiros seriam... Peraí, prof. Tá. Esse... É, tem um pouco de barulho aí. Esses inteiros aqui, ó. Ele... Isso que a prof quer dizer, ó. Ah, e o inteiro? O inteiro é de qual denominador? Só um pouquinho, Isa. O inteiro é de qual denominador? Ah, o inteiro, ele vai... Ele vai ser... O denominador de... Ele vai ter o denominador igual o da fração, né? Maria, tá aí? Fala, Isabela. Martins, qual é a dúvida? Eu posso falar a última? Pode. Ana, vai lá na primeira. Que a Maria não tá aí. Eu acho que saiu. Tá. Então, eu vou na primeira. Como era dois inteiros e o denominador daquela fração era três, eu fiz três... Três terços, mais três terços, que dá os dois inteiros, mais a fração que era dois terços, que deu oito terços. Oito terços. Muito bem. Então, se tiver no meio de uma fração, de um cálculo, assim, ó, o inteiro e dois terços, mais um sétimo, é, um sétimo, por exemplo. Primeiro, a gente tem que transformar esse aqui em um número, em uma fração novamente, e depois ver o denominador equivalente entre eles para continuar, né? É, isso mesmo. Segunda, Luísa, Martins. Pode ser? Pode ser. Qual é o número misto? Primeiro, eu fiz... O número misto, eu sei. É um inteiro e cinco sextos. Como é que ficou? Tá. Daí, eu fiz seis sextos, mais cinco sextos, que deu onze sextos. Ótimo, onze sextos. Muito bem. Isa Martins. É o C, né, Isa, que tu quer? Na última, né? Isso. É, que é quatro inteiros e um e meio. Uhum. Pode ser. Eu fiz. Como é quatro, eu fiz? É quatro vezes um e meio? Não, quatro vezes o dois meios, dois meios. Isso. Que deu... Três. Tá, quatro inteiros. Quatro vezes. E depois, o que que tu fez? Eu peguei o... Eu adicionei o quatro e meio. Não entendi. Daí, tu somou o um meio junto. É isso, né? Um meio. Quanto que deu? A tua fração? Oito e meio. Não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, mais um, nove e meios, né? Porque se fosse oito e meios, oito dividido por dois dá quatro. Daí não dá número misto, ele dá um inteiro, né? Isso aí. Beleza. Então, quando tem um número misto dentro de um cálculo, a gente vai ter que fazer a mesma coisa, né? Vai ter que fazer todo esse procedimento de novo. Deixa eu ver aqui. Tá. Então. Vou passar dois destes cálculos no quadro e depois a gente vai falar das equivalentes também, que já tá junto, tá? Então, eu vou passar no quadro, porque eu dei um só na folhinha e eu queria passar mais... Pelo menos uns dois, tá? Então, vocês vão calcular aqui, ó. Deixa eu botar bem, focar bem pra vocês verem, tá? Então. Inteiros e dois. Inteiros. Não, quatro. Então, eu vou dar quatro. Mais. Dois. 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 Isso. Então, é dois inteiros e dois quartos, mais dois inteiros... Perdão. Dois inteiros e dois quartos, aqui tem o número misto, mais dois oitavos. Três inteiros e cinco sétimos, mais dois terços. Só que aqui, o que que acontece, né? Além de a gente ter que primeiro transformar ele em fração novamente, nós temos denominadores diferentes. Eu posso simplesmente somar um cálculo que tem denominadores diferentes? Então, Isa Martins, muito bem. O que que eu tenho que fazer, Isa? Você tem que achar... Esse eu acho fácil. Porque você tem, tipo, na tabuada do quatro, tem o oito que é por dois. Daí, você adiciona o oito ali e faz o cálculo. Isso. Eu multiplico por dois, né? Primeiro eu transformo ele em fração. Eu multiplico por dois. E esse, como é oito, né, Isa? Esse eu não preciso achar equivalente. Eu acho equivalente desse. Agora, aqui, como é sete e três, daí vai ter que dar uma pensadinha. Mas é bem fácil também. Tem que pensar na tabuada do três e do sete, qual é o primeiro número igual que eles vão ter, né? A hora que vocês terminarem de copiar, me falem que daí eu vou soltar o quatro. Terminei de copiar. Eu também terminei de copiar. Tá bom, querida. Então, hoje entrou a Maria Fernanda, a Luísa. Pode soltar. Fala, querida. Tá bom. E amanhã entramos em novembro, né, gente? Oi, querida. Uma pergunta. Dezembro. Dezembro. É, escrito, fiz isso, aquele maquete do dinossauro, o desenho, essas coisas, o ciência, o matemático. A gente entrega ou deixa em casa? Não precisa mais levar para a escola. É, infelizmente não vai, né? A minha esperança é que a gente pudesse, teria voltado até o final do ano e a gente poder fazer uma exposição, né? Mas como não deu, infelizmente, então, e vocês vão... Se vocês fossem para o quinto, né, mas estão indo para o sexto, daí não vai adiantar. Prof. Oi? Eu tenho uma dúvida na primeira. Diga. Como a gente vai transformar o número misto ali na primeira? É, tipo assim, vai ficar quatro oitavos, né? Que é vezes dois. O inteiro, ele, tipo, vai passar a ser denominador oito ou vai continuar quatro? Primeiro, Júlia... Júlia não, Ana, desculpa. Primeiro, tu vai ter que transformar ele em fração. Depois que ele for fração, daí tu transforma em equivalente, tá? Estou contigo na cabeça, Júlia. Isa Martins entrou. A Luísa Martins... Nanda, tá aí, Nanda? Tá, né? Sim, estou fazendo. Tá ótimo. Vou soltar o quadro, senão meu braço... Dói. Tchau, tchau. 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 Obrigado. 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 Quem tiver dúvida, fala, tá? A parte dos números... A parte dos números mistos, eu entendo bem. Ótimo. Fala, Isa. Fala, sim. Oi? Eu não estou conseguindo fazer a última. Por quê? O que que tu não conseguiu fazer? Fica no meu número, 5, 2, 2, 7, do 3, 100. Então, tu vai ter que escrever a tabuada? Olha, escreve ali, ó. 5 sétimos vezes 2, 5 sétimos vezes 3, 5 vezes 4. Daí, depois tu vai, 2 terços vezes 2, 2 terços vezes 3, não tem jeito. Se tu não tá com ela na cabeça, já tu olha e vê, tu tem que fazer assim. Eu não vou falar. Vamos tentar, né? Vamos tentar, né? Eu posso responder a última? Pode. Quando a gente olha e já sabe que tu tá com a tabuada do 7 na cabeça e a tabuada do 3 na cabeça, tu faz mental, ó. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, tararã, tararã, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24... Daí, tu já sabe. Daí, depois tu só multiplica a fração inteira. Você já dá resposta, Tietchan. É, eu falei, né? Eu falei aí no meio. Oi? Eu posso ler a B? A B a Ana pediu. Pode ler a A? Tá, então pode ser A. Ótimo. Fala, Maria Fernanda. É, o professor, só uma dúvida. Quando, tipo, tu faz, tipo, vezes 2 uma fração, tem que fazer a outra também, né? Não. Não, tem que ser ao mesmo tempo. Os equivalentes, eles vão se encontrar e não multiplicando pelo mesmo número. O que tu tem que fazer é multiplicar a tua fração inteira pelo mesmo número. Ou seja, 2 terços vezes 2, 4 sextos. 2 terços vezes 3, 6 nonos. Mas as duas frações não têm que ser pelo mesmo número. Porque elas... O MMC, o mínimo múltiplo comum, não vai ser o mesmo número entre elas. Né? Vai ser diferente. Não faz mal. Pode ser diferente. Vai ser diferente. Pode ser diferente. Não, mas... 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 Podemos, já? Eu tenho que fazer a última. Ah, garoto esperto. Viu? Sei que tu consegue. Só dá uma preguicinha, às vezes, de... De... Ai, meu Deus, vou ter que... E fazer as equivalentes, né? Dá uma preguicinha, né? Mas... Não tem jeito. Não tem jeito. É o que temos que fazer. Podemos corrigir, já? Não tem jeito. Não tem jeito. Sim. Então, vamos lá. Sim. Fechou. Vamos, então. A primeira é a Luísa, né, Luísa? Sim. Pode falar. Primeiro, eu fiz quatro quartos, mais quatro quartos, que deu oito quartos. Daí, depois eu fiz mais oito quartos, que daí eu não conseguia achar, porque tinha o quatro e o oito num... Não, peraí. Não, peraí. Não, só um pouquinho. Calma aí. Primeiro, tu transformou o número misto em fração, né? É dois inteiros. Daí, tu fez quatro quartos, mais quatro quartos. Depois, somou dois quartos junto, né? Tu tem que fazer o número misto inteiro, ó. Pegar o número misto e transformar em fração. Mais dois quartos. Então, oito, nove, dez. Dá dez quartos. É isso que tu tem aqui, ó. Eu vou passar a fração aqui pra baixo, ó. Isso aqui é o número misto. Então, tu tem dez quartos, mais dois oitavos. Tu não chegou aqui, Luísa? É que eu me esqueci do dois quartos. Ah, tá. Entendi. Que eu olhei do lado e já fui fazendo. Ah, entendi. Tu quer que outra pessoa continue ou tu quer continuar? Pode ser outra pessoa. Então, pode ser a Fabrana. Eu também me confundi. Eu esqueci de colocar dois quartos. Eita! Maria Fernanda, vamos lá. Eu sei, profe. Pode ser outra pessoa, profe. Eu só quero ouvir. Eu já fui numa... Eu já... Ai, 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 ai. Profe, já arrumei. A Isa quer ir agora, né, Isa? Vai lá. É. Daí, deu dez quartos mais dois oitavos, como essa. Daí, eu somei. Não, peraí. Peraí. Como é que os nominadores são diferentes? Mas aí, depois eu percebi que estava errado. Daí, eu fiz quatro vezes dois, que é igual a oito. Isso, que vai dar... Quatro. Vinte. Vinte oitavos. É isso, ó. Dez vezes dois, quatro vezes dois. Vinte oitavos. Eu botei oitenta. Mais dois oitavos. Que daí deu vinte e dois oitavos. Quem chegou no vinte e dois oitavos? Profe, eu tinha feito assim, só que aí eu achei que eu estava errado. Não sei o que aconteceu. Eu achei que estava errado. Aí, eu tirei, fiz de novo. Aí, eu errei dessa vez. Ana, tu chegou, Ana? Ótimo. Tá. Posso apagar essa pra gente pegar todo o espaço pra corrigir a outra? Posso? Sim. Pode. Não, porque eu tô vendo que tá errado e certo. Peraí. Tá, mas então tu não acertou essa, Isa. Como é que tu fez? Por que que tu não acertou? Eu não sei, porque eu não corrijo ainda. Porque algumas coisas eu errei. Tipo, número, mas o resultado deu igual. Tá. Então, eu vou apagar aqui. Profe, pode levantar o quadro um pouco? Isso aqui vocês já sabem. Você só tem que fazer com calma. Daí não erra, tá? Pode abaixar. Tá bom. Então, Ana quer falar a segunda, né, Ana? Sim. Vai lá, querida. Como é que tu fez aqui? Primeiro, eu fiz três vezes sete sétimos, né? Que daí... Ou, na forma de soma, eu fiz sete sétimos, mais sete sétimos, mais sete sétimos. Ótimo. Que deu cinco números. Mais cinco sétimos. Que deu... Como aí? Que deu vinte e seis sétimos. Ótimo. Ó, a Ana já... O primeiro passo é esse. Muito bem, Ana. Esse é o primeiro passo. Transformar ele numa fração de volta. Então, ó. Vinte e seis sétimos. Mais dois terços. Agora, a gente pode ir pro segundo passo. Daí, nessa parte, eu vi que os denominadores não eram iguais. E eu vi um número, um tipo... Tá. Daí, eu fiz o vinte e seis sétimos, vezes três, pra dar o denominador igual, o outro. Que deu setenta e oito, vinte e um avos. Ah, é? Setenta e oito, vinte e um. Ótimo. O vinte e seis eu não calculei aqui. Deixa eu ver. Seis, doze, dezoito. Isso. Três, seis, sete. Ótimo. Muito bem, Ana. Perfeito. E daí aqui? Daí, eu fiz o dois terços, vezes sete. Que deu quatorze, vinte e um avos. Ótimo, Ana. Daí, eu somei os dois. E deu noventa e dois, vinte e um avos. Sete, oito, nove. Noventa e dois, vinte e um. Perfeito. Castiguei aqui nessa, né, Ana? Castiguei não, né? Era multiplicar por três, né? Um pouquinho trabalhoso. Então, é isso que... Ó, Maria Fernanda. Aqui, ó. Pra chegar em vinte e um, se multiplica por três. E esse aqui, como é três, se multiplica por sete, né? Três, seis. Vocês podem pensar na cabeça. Ó, a gente tá boada do três. Três, seis, nove, doze, quinze, dezoito, vinte e um. Vinte e quatro, vinte e sete, trinta. Daí, depois, pensa do sete. Sete, quatorze, vinte e um. Opa! Acho que... Por afinal, era isso que eu queria dizer. Tipo, era mais ou menos assim. Não ter que multiplicar pelo mesmo. Falar, tipo, ah, tu multiplicou dois quartos, por exemplo. E daí, tu tem que multiplicar a outra fração também. Não necessariamente pelo mesmo número. Ou só pode multiplicar só uma. Não. Não. Se a gente não multiplicar as duas, tu não vai achar equivalente. Pra te achar equivalente, no caso aqui do oito, ó. Eu já coloquei a oito de propósito, pra vocês multiplicarem uma só. Mas aqui, ó. Se tu não multiplicar as duas frações, se tu não achar as equivalentes das duas frações, tu não vai ter como terminar o cálculo, né? Não tem jeito. Muito bem. Então, agora, nós temos ainda seis minutos. Dá pra fazer mais uma atividadezinha? Só um pouquinho aqui. Eu vou compartilhar aqui. Nós vamos começar hoje. E na outra aula, a gente termina essa... Essa folhinha que eu preparei, tá? Só um pouquinho. Amanhã, então? Isso. Próximo. Oi. Se... Como é o ano da Itália de Ciências, ano que vem a gente vai revisar o conteúdo desse ano, mas vamos aprender novas coisas. Não. Sexto ano é outras coisas, né? Em Ciências. É outras coisas. E matemática, o professor... Alguns conteúdos vão... Divisão, multiplicação, frações, volta. Daí ele dá... Volta até o nono. Volta até o nono. Daí ele dá uma revisada e segue adiante. Tá. Aqui, ó. Eu fiz um centro no... Todo ano. O seu futebol é tudo preto. O teu... Só um pouquinho. O seu futebol tá preto. Tá. O teu áudio eu não tô ouvindo, Isabela. Foi? Ah, agora eu parei. Então, só um pouquinho. É. Quando foi, você retirou. É. Eu fui tentar botar de novo. Só um pouquinho que já vai entrar. Então, ó. Vocês vão fazer... Vamos fazer a dois, tá? Como é o conteúdo que a gente tá falando, ó. Vamos fazer a dois. Primeiro. Pelo menos a A e a B. Daí a gente termina amanhã, tá? Efetui os cálculos. A primeira é sete décimos mais três quintos. E a segunda é um meio mais um terço. Tchau. Maria. Um pouquinho. que susto prof, você que tava falando comigo não, eu tava chamando a minha Maria que tá chorando, mingando aqui do lado porque eu nem emprestei o celular pra ela olhar um vídeo daí eu disse, vem aqui, mas sem chorar essas crianças são muito sapecas e gente, será que chove? o tempo tá tão estranho, né? parece que vai chover aqui na minha área é, a gente tava chovendo agora não tá mais é, aqui já choveu um pouquinho é, aqui deu só um cinguinho essa tela tá preta tenta mexer o mouse é, porque eu não mexi agora voltou, né? copiem as duas primeiras, tá? e daí vamos fazer pra gente poder corrigir pelo menos as duas porque a gente tem pouquinho tempo agora prof, a gente não tem aula seguida é, mas a prof tem terminou a Ana? muito bem muito melhor, trouxe prestou bastante atenção nos denominadores, Isa? sim, pode falar com a Ana? pode, eu quero que tu fale a a segunda, a B gente, a Isa pode falar B já depois a gente vai pra prof, é B da 1 ou da 2? não, a gente é pra fazer os cálculos primeiro, né? essas aqui a gente faz depois eu quero que faça os cálculos porque tá no mesmo que a gente revisou, né? prof oi eu posso fazer a? pode vamos lá, Isabela eu vou pegar o quadro aqui só um pouquinho não, se é a primeira Ana porque a minha segunda você tá fazendo o contrário não entende nada? não tô ouvindo teu áudio tá muito ruim fala eu vou a primeira Ana não, tudo bem daí o número é de acordo com o que tu colocou vamos lá, Isabela essa aqui que tu vai fazer, ó um meio mais um terço só um pouquinho não, tem que falar os passos todos pra o pessoal entender, tá? eu dividi daí eu multiplicou multipliquei a primeira por 3 e a segunda por 2 que daí deu 3 sextos mais 2 sextos que deu 5 sextos muito bem muito bem, Isabela perfeita isso mesmo, ó fechou muito bom ótimo quem é que pediu? foi a Ana que pediu a primeira? sempre pode falar, querida é primeiro eu fiz eu não sei se tá certo mas primeiro eu fiz eu vi que ali era 7 décimos e o e o 3 quintos poderia ficar com o denominador igual daí eu fiz 3 quintos vezes 2 que deu 6 décimos daí eu somei os 7 décimos mais os 6 décimos que deu 13 décimos muito bom, garotas garota esperta muito bem, gatas é isso mesmo então nós continuaremos amanhã com essa folha, tá? oi a gente fica preta de novo sim, mas acabou já, né Isa? acabou a aula, né? então amanhã nós continuamos com essa folhinha tá? revisando vamos revisar frações essa semana daí semana que vem e eu quero começar também eu quero falar um pouquinho de expressões numéricas também vou pegar os conteúdos assim, mas pronto eu tô falando é o que eu acho 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 e agora eu tenho uma nuvem preta é, vindo é, ixi Maria então é chuva